É isso aí pessoal, olha nós aqui de novo Nesse vídeo pessoal, vamos aqui mostrar um resumão aqui do que foi a segunda parte do trabalho da sinuca No próximo vídeo será o terceiro e último vídeo da série sinuca Então espero que você assista até o fim e segue o vídeo Você está vendo aí que eu estou reabrindo os buracos Você sabe que a serra-copa não era do mesmo tamanho Usando aí o tampo como gabarito A gente botou um grampo ali, dois grampos, fixou o tampo ali Só usando a lixa feita nas ruas de menino Deixar os buracos exatamente do mesmo tamanho Agora estou ali Botando um supreso na estrutura da gaveta Que está bem frouxo A gente vai também reabrir com a tupia o rasgo Onde encaixa o fundo dela O fundo também estava todo furado, já não prestava mais E ainda está no quiro Ah! 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 Tchau. Vamos lá. Agora estou tirando onde corria a gaveta, já estava bem engaixo a madeira, vamos trocar por outra, só tinha dois pontos onde a gaveta apoiava, a gente vai botar agora uma madeira que vai do começo até o fim da gaveta. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL os buracos onde tinha uma chave já antiga nem era mais usada o sistema travava a gaveta o 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